Bom galera do Youtube, mais um vídeo aí pro canal, precisa de variedades aí, hoje vamos ensinar vocês alguns sintomas de pobreza, certo? Que pode ser útil pra sua casa, que muita gente usa, tá certo? Vamos lá, pra adiantar o vídeo. Sintoma 1 galera, você pode quando você for sem tomar banho, tiver pra acabar o sabonete, você pega os restinhos do sabonete, vai guardando, certo? Aí vai juntando, tá certo? Quando tiver mais sabonete em casa, você pega e faz a molinha galera, molha ó, aperta, faz um sabonete só, bem colorido, divertido, entendeu? Isso é o sintoma 1 galera, ok? Sintoma 2, que você pode fazer, ó galera, isso é o famoso tradicional, garrafa pet, tradicional garrafa pet, que você pode botar água dentro, todo mundo coloca na jadeira, pra beber água, tá certo? E qual pobre que faz isso, né? Talvez não tenha uma garrafa ali, baixo boa, e você pega e bota uma garrafa pet, vai beber sua aguinha geladinha, quando você quiser levar, tá certo? Sintoma 2, foi esse aí. Sintoma 3 galera, usa até gente de casa, de lavar prato, não mostra a marca aqui agora não, mas já tá pra acabar, o que faz? Já deixei aberto aqui de propósito, coloca água, pra quê galera? Pra render, tem gente que tem a mão pesada, aí gasta o detergente todinho, né? Muitas pessoas que é pobre, faz isso também, é útil dentro de casa, tá certo? E se for sintoma 3, sintoma 4 galera, você pega a margarina, eu tenho aqui galera, olha o tanto que eu tenho, 4 margarinas, essa aqui tá cheia, essas estão 3 vazias. Pega a margarina aqui, ó, raspa o dedo galera, ó, aproveita a margarina todinha, passa no pão, limpa o dedo, chupa o dedo se quiser também, né que vai ficar melado na hora, é coisa de bola, vai ser assim mesmo. E depois que ficar limpinha aqui, ó, você pode pegar, usar pra guardar o resto de comida, que sobrar e botar na geladeira, vai ficar uma vazia legal também, pra você não gastar seu dinheiro. Esse acho que foi o sintoma 4, não é isso? 1, 2, 3, 4. Outro sintoma, sintoma 5, a pessoa chega assim com a garrafa térmica, certo? Tá com pressa ou pode, ele pega e coloca na tampa de café, bebe café aqui mesmo galera, ó. Aí vai, ó. Esse é o sintoma 5. Sintoma 6, raspar a tampa do iogurte, você pegou aqui o iogurte, levantou, né, abriu aí, já tá melado, você vai jogar fora não, o que é que o povo faz? Faz isso, ó. Ele lambe a tampa, pra aproveitar, e no final aí, estica a língua todinha lá pra dentro do tubo do vazio de iogurte, pra aproveitar. O povo faz isso, que eu já vi, acho muito engraçado também. Outra galera, você tá almoçando, não tem palito de dente em casa, não tem fio dental, pega um pedaço de plástico, ó, vai na alça aqui, ó, já fiz isso, ó, não me enchi, sério. Pega aqui a parte macinha, ó, tira a carne do dente, ó. Criatividade pobre, acho que isso aqui foi cedo, foi cedo, será que eu me perdi a preta contagem já, tá certo? Vamos lá agora pra outro sintoma que eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Vou dar um pause aí e vou mostrar pra vocês outras coisas. É galera, outro sintoma aqui, ó, já fiz aqui, deixei tudo preparado pra vocês, você tem uma porta, certo? O pobre tem uma porta dentro de casa e tudo ele armegue, né? É arame, é prego, é a porra toda. O que é que faz? Não tem ferrulho na porta. Você vai fazer o seguinte, olha aqui direitinho o ângulo, você bate um prego, certo? E o prego vai servir de ferrulho, quem não já viu isso? Aí encosta a porta aqui, ó, aqui criatividade, ó, ó, fechou a porta, pega o prego, roda, pronto. Não gastou dinheiro com ferrulho, virou um ferrulho legal, tá certo? Outra criatividade galera, que é legal, muita gente, o pobre, ele não tem o sabão em pó na hora. Ele toma banho, certo? Ele toma banheiro, ele toma banho, ele lava a cueca dele e coloca atrás da geladeira. Na mesma hora, isso é o costume de pobre também fazer, tá certo galera? Vamos lá para outro sintoma bem legal aí. Tá aí galera, outro sintoma bem legal é o quê? O shampoo acabou? Qual o que é que o pobre faz? Ele pega, aperta a garrafinha aqui, ó, joga aqui no balde, certo? Enfiou aqui, agora puxa de novo a garrafinha para sugar a água. Pega aqui, ó, sacode e aproveita esse shampoo, ó. Misturado com água, mas aproveita o restinho. O pobre não quer perder nada, tá certo? Vamos lá para outro sintoma. Galera, um sintoma bem legal, é bem eficiente, no tempo de minha avó, minha avó fazia. Ó galera, você tá com controle remoto em casa, se a bateria acabar, certo? Sintoma de pobre, mas funciona, que eu já fiz. Você pega a bateria, galera, e coloca sabão dentro da geladeira, ó. Coloca dentro da geladeira a bateria, onde você quiser, em qualquer lugar, pode botar até aqui mesmo. Coloca a bateria dentro da geladeira, de um dia pro outro. No outro dia a bateria já vai estar carregada. Faça um teste e vai funcionar. Valeu? Outro sintoma de pobreza, é para não perder dinheiro. Vamos lá para outro sintoma. Galera, outro sintoma que pobre usa é o seguinte. Às vezes o pé, ou da geladeira, ou do fogão, ou da geladeira, ou do fogão, você escolhe, galera. Se tiver em falso, do que você vai colocar? O milagroso papelão. Você coloca o papelão no pé, onde estiver balançando. Sacolhe o fogão aqui agora, ó. Já não mexe mais, porque o papelão é a sua voz. Isso é um calço de papelão. O pobre usa muito isso aí. Não sei se vocês já viram, mas quem não viu, está vendo aí também. Valeu? Vamos agora para o outro sintoma bem legal. Galera, um sintoma bem legal é o seguinte, galera. Eu vou falar com vocês aqui um sintoma bem legal. Sabe o que? É a famosa caixa de sapato. Quem foi que nunca viva aí, de vocês, alguém comprar caixa de sapato nova, aí você pega o outro sapato, a pessoa fala, ô, me dá a caixa de sapato para guardar remédio, para guardar alguma coisa. Quem foi que não já viva? Eu já viva aí direto. Outra vez, sabe o que foi que aconteceu? A minha vizinha, eu cheguei com um fogão novo. E a caixa era deste tamanho, grandona. Aí ela me perguntou, vem cá, você vai querer, Fábio? Essa é a caixa de fogão aí. Eu falei, para que a senhora quer? Para eu guardar roupa suja. Rapaz, eu acabei de dar risada. Guardar roupa suja e caixa de fogão é demais, viu? Rapaz, eu não vou dizer o nome dela não, porque é minha vizinha. Mas valeu, galera. O vídeo pode ficar grande demais. Já fiz uma bagunça retada aqui em casa, aqui já. Só para mostrar a vocês aí os sintomas que o pobre usa, né? Se eu não me engano, foram 13 aí. Vocês conferem aí direitinho, valeu? Gente, quem achou legal aí, dá um like aí, valeu? E pode usar a sua caixa de sapato ou a caixa de fogão. Como vocês forem comprar para guardar roupa aqui, funciona, viu? A caixa de sapato aqui é para guardar remédio. Você pode focar com papel de presente. Valeu? Gente, dá um ok aí no vídeo aí. E até o próximo vídeo aí. Estou bando nos vídeos legais aí. Valeu, um abraço.